Música Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica todo enfeitado Pintadinho de balão O céu fica todo iluminado Fica todo enfeitado Pintadinho de balão Quando eu era pequenino De pé no chão Eu cortava papel fino Pra fazer balão E o balão ia subindo Pelo ajo da imensidão Música Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica todo enfeitado Pintadinho de balão O céu fica todo iluminado Fica todo enfeitado Pintadinho de balão Quando eu era pequenino De pé no chão Eu cortava papel fino Pra fazer balão E o balão ia subindo Pelo ajo da imensidão Pintadinho de balão O balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo E a noite é tão boa São João São João A ceia fogueira Do meu coração O balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo E a noite é tão boa São João São João A ceia fogueira Do meu coração Capelinha de melão É de São João É de cravo É de rosa É de manjericão São João Está dormindo Não acorda não Acordai, acordai, acordai João Capelinha de melão É de São João É de cravo É de rosa É de manjericão São João Está dormindo Não acorda não Acordai, 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 João E agora vamos fazer o grande passeio Olha a cobra! É mentira! Olha a chuva! Já passou! A ponte quebrou! Já consertaram! Chegamos ao Arraia! Agora vamos dançar! Pula a fogueira, ia, ia! Pula a fogueira, ioiô! Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor Pula a fogueira, ia, ia! Pula a fogueira, ioiô! Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor Pula a fogueira, ia, ia! Pula a fogueira, ioiô! Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor Que é a fogueira já queimou, meu amor O trameira, é, ia, ia, e... A fogueira é o queimou, meu amor Em como sempre é bem para não se queimar Olha que a fogueira já queimou! Que isso, eu sei! O que?